Música Oi meus amores, tudo bom gente linda? Vocês já imaginaram como seria um dia perfeito pra vocês? Pensa aí, pensa aí como que seria um dia maravilhoso Pensou? Então, hoje eu e a Tuca, minha amiga, vamos mostrar pra vocês como é que seria um dia perfeito para nós Aqui no meu vídeo vocês vão conferir o meu videozinho, né? Mostrando como é que seria o meu dia perfeito Mas no canal da Tuca que eu vou deixar o link aqui embaixo Vocês vão conferir como é que seria o dia perfeito dela Sabe, aquele dia maravilhoso e tal Música Então vocês não esqueçam de ir lá, se inscrever e fazer todas essas coisas que a gente sempre fala Que eu deixei o link da Tuca que tá aqui embaixo Agora bora conferir como é que seria meu dia perfeito Bora! Música 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 O dia já começa perfeito quando você ganha café da manhã na cama Junto com seus príncipes, os amores da sua vida Enquanto eu tomo café eu começo a checar todas as minhas redes sociais No caso Instagram, Facebook, Snap e tudo mais Após o café da manhã vamos nos exercitar, gente Meu dia perfeito seria eu conseguir fazer exercício físico logo pela manhã Nem que seja uma corridinha assim pelo quarteirão Se alongar um pouquinho Música Chegar cansada do treino e encontrar comidinha prontinha dentro da geladeira Só precisando ser esquentada no microondas Delícia, não? Eu gosto de preparar a comida um dia anterior e depois é só esquentar Eu acho muito mais fácil assim e me agiliza, sabe? Logo depois do almoço um dia perfeito seria poder sair com o Kaique e fazer o que ele quisesse E o que ele escolheu nesse dia foi brincar na piscina de bolinha do shopping E eu fui lá Mergulhei na piscina de bolinha e me acabei de divertir com meu filho Música E quando eu chego em casa fazer a coisa mais legal da vida, né? Que é gravar vários vídeos Música Um beijo e dois próximos vídeos Bye Acabou? Acabou Todos os vídeos gravados Eu falo que é uma das maravilhas do mundo É a hora que você arranca seus cílios Gente, ô que sensação deliciosa, gostosa Parece que eu tô tirando um quilo de dentro dos meus olhos Removeram a maquiagem também Eu me sinto muito confortável, sério Dá uma coçadinha no olho bem gostosa É maravilhoso E assim acaba meu dia perfeito A cara é sombria Opa, que dormia se Sabinha Sua, tua, tua Fala Ah, tá!